Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês a utilidade desse botão do iPhone o primeiro botão do lado esquerdo do iPhone eu comprei esse aparelho recentemente e algumas funções estou descobrindo agora por exemplo, esse botão, eu faço os meus vídeos e edito por esse aparelho pois aí fui editar os meus vídeos e o aparelho estava mudo pois descobri que esse botão é o botão para deixar o iPhone silencioso veja só, está baixo aqui, vou subir vou abaixar veja só pessoal, o vídeo está rolando, mas não está saindo som vou subir aqui o botão eu passei três dias sem postar vídeos por causa desse motivo, não sabia porque os vídeos do meu editor estava tudo mudo foi aí que descobri que esse botão é que deixa o celular mudo no modo silencioso veja só, aqui você deixa ele ativo, deixa ele mudo, ok? então esse botão aqui serve para deixar o iPhone mudo pessoal, vou trazer mais vídeos como esse e outros para o canal, certo? qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vou ficando por aqui até mais, tchau, tchau